Eu sou Milânia Monteiro, arquiteta. Eu projetei para o meu espaço uma sala íntima e fiz um layout orgânico com uma disposição quase circular que abraça e envolve o morador. A Luminárias Lenda, eu tirei partido dela para iluminar e para fazer uma moldura atrás do sofá orgânico. É um ambiente gostoso, aconchegante, que você chega e você fica, você faz uma leitura, você vê um celular, você escuta uma música. O aparador atrás do sofá eu coloquei como um apoio, que pode colocar a bebida, os petiscos, a comida, o lanche. Tem um outro cantinho também, que é uma poltrona giratória, que eu tenho apoio das mesinhas. Eu deixo aqui meu convite para vocês visitarem essa mostra maravilhosa, linda, que a gente fez com todo carinho.